Olá, pessoal! Tudo bem? Seja muito bem-vinda ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal, se você ainda não conhece a sua Kate. E hoje eu trago mais um vídeo aqui do canal, um DIY meio misturado com o vlog, que na verdade eu vim trazer para vocês. São novas capas e divisoras para os planos que nós já disponibilizamos para vocês baixarem e implementarem nos anos anteriores. Os links desses vídeos, bem como os arquivos, eles vão estar aqui abaixo na descrição. Os nossos planners, eles são não datados ou planner eternos, que significa que eles não possuem data, né? Que você vai baixar a quantidade de meses que você achar interessante e vai preencher o calendário anão. Inclusive, eu estou aqui reeditando as capinhas dos meus vídeos que são relacionados com os planners. Nós temos três vídeos aqui no canal, sendo que o primeiro vídeo é da primeira versão do planner de capa molinha. Aí eu tenho dois vídeos da segunda versão. Ela tem algumas modificações no miolo. Eu fiz ela para capa dura, tá? Se você quiser essa opção. Então, o primeiro vídeo seria o tour pelo planner, como imprimir, como que eu configuro a minha impressora, né? Se você tiver uma parecida. E o segundo vídeo é como que eu faço a capa dura e encaderno ela com a decimpa. E para esse ano, eu resolvi dividir o meu planner em dois. De janeiro até junho e de julho até dezembro. E para ele ficar mais fininho, não ficar muito cheio de coisa e ficar de fácil acesso aqui para mim. O meu primeiro planner foi com essa estampa aqui, né? Força, foco e fé aqui em floral. Que já está disponível para você baixar e imprimir em casa se você quiser. As linguetinhas também acompanham a paleta de cores aqui dessa capa. E eu fiz essa capa aqui com capa dura, versão capa dura. Eu coloquei um papel paraná bem fininho, assim, só para dar uma firmeza, né? E para o segundo semestre agora, eu resolvi fazer um novo modelinho de estampa. É esse daqui nos tons de lilás, tá? A capinha, as abinhas aqui também acompanham. E também as divisórias. Aqui, ó, eu escolhi seis divisórias e troquei toda a parte de paleta de cores para acompanhar a capa. Para quem gosta aí de papelaria, deve ter percebido que eu me inspirei nessa capa aqui nos planners da Estilida. Porque realmente eu gostei bastante daquela coleção do Sol. Então, é essa capinha aqui que eu vou disponibilizar para você baixar e imprimir em casa se você quiser. E eu vou mostrar um pouquinho do processo de montagem que eu fiz desse segundo primer aqui. Vamos lá? E eu vou mostrar um pouquinho do processo de montagem que eu fiz 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 do processo de montagem que eu Legenda Adriana Zanotto 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 Fiquem com Deus e um feliz 2021 Nos vemos lá!